Programa bem legal falando de tecnologia, que é uma praia que eu gosto bastante de eletrônica e tecnologia com um parceiro nosso que é o Sander Saad Ah moleque, você não é fraco não Cuidado, tem que entregar as fotos pro cara, viu? E nós vamos mostrar, ele trabalha com automação residencial Home, essas coisas Nós vamos mostrar um apartamento de um cliente dele que ele fez todo aqui, muito legal Tchau Tchau Tchau